E isso? Você botou pra gravar lá já? Você já teve essa sensação de que tudo o que você faz não é suficiente? A sua dieta nunca tá boa o suficiente? A quantidade de exercícios que você faz nunca tá bom? Você nunca trabalhou o suficiente e nem tem dinheiro na conta o suficiente? Você já teve a sensação de que você não é suficiente pra alguém? Se você já teve essa sensação, me escuta só um pouquinho. Em primeiro lugar, você já parou pra pensar a respeito do mundo à sua volta? Como tudo já é perfeito na natureza? Observe, por exemplo, um cristal. Se você tem aí algum cristal na sua casa. Esse cristal não é perfeito e lindo? Perceba aí à sua volta se não tem alguma planta, alguma árvore, se você tem um jardim ou um vasinho na sua casa. Essa planta não é perfeita? E se você tem um bichinho de estimação, seu gato, seu cachorrinho, seu peixinho no aquário, ele não é perfeito e lindo? Mas com seres humanos acontece uma coisa diferente, porque nós somos treinados, desde cedo, com a seguinte frase, ninguém é perfeito. O que eu tenho pra te dizer é que esta é uma grande mentira. Em primeiro lugar, você já é perfeito. Existem pessoas, assim, que têm algum, entre aspas, defeitinho no corpo. Isso nem existe. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho aqui no meu dedinho, esse dedo médio, aqui eu tenho um calo, um calinho. Eu tenho esse calo aqui desde quando eu tinha uns 13 anos que ele nasceu, porque eu escrevia muito. E ele está aqui, o calinho, e esse dedinho ficou torto. Mas esse dedinho aqui é o dedo com o calinho e meio torto que eu conheço e que me pertence desde que eu tinha 13 anos. Portanto, eu vivo com isso esse tempo todo. Ele é perfeito pra mim. Esta é a minha perfeição. Os meus joelhos também são um pouco pra dentro. E quando eu era criança isso até me incomodava um pouco. Mas eu corro, eu ando, pratico yoga. Estes joelhos e estas pernas são perfeitas pra mim. Essa história de que ninguém é perfeito está completamente equivocada. Não existe imperfeição na natureza. E eu até te lanço aqui um desafio, uma pergunta. Eu te pergunto, existe alguma coisa fora da perfeição? Existe alguma coisa fora de Deus? Não é possível que exista algo fora de Deus, não é mesmo? Portanto, se você acredita que algo é imperfeito, será que você não está questionando esta perfeição do divino? Será que você não está inconscientemente dizendo assim, olha aqui Deus, pai, o senhor errou, hein? Isso aqui está imperfeito. Absolutamente tudo está em sua divina ordem de perfeição. Inclusive tudo o que você é. Essa história de insuficiência, isso não está suficiente, é uma brincadeira, sabe de quem? Da sua mente. A mente é a parte mais poderosa do nosso ego. E ela, o tempo todo, faz apenas três coisas. Ela julga, ela interpreta de acordo com as suas crenças e ela compara. Então, todas as vezes que você está dizendo, isso não é suficiente, eu não sou suficiente, existe por trás um pensamento que está te comparando com algo ou com alguém. A sua consciência, nesse momento, precisa se colocar como o verdadeiro diretor do teatro da sua vida. E dizer assim, não há comparação. Eu só posso me comparar comigo mesmo. E se eu sou melhor do que eu fui ontem, isso significa a minha perfeição nesse ponto. É impossível se comparar com outra pessoa. Porque a outra pessoa é mais atraente, mais simpática, mais inteligente, mais rápida, menos isso, menos aquilo. São apenas jogos da sua mente. E como a gente faz para não cair nesse jogo? Em primeiro lugar, criando um jogo mais forte. Uma verdade mais forte do que as verdades impostas pelos seus pensamentos. Uma verdade mais forte é Tudo é perfeito. Outra verdade mais forte é Tudo está em sua divina ordem. E eu aceito esta ordem. A terceira verdade mais forte é a verdade da gratidão. Dentro do que eu sou, eu sou perfeito e completo em mim mesmo. E sou grata, muito grata, pelo meu dedinho torto, que me deixa escrever, me deixa me movimentar da maneira que eu quiser. Os meus joelhos para dentro, que me permitem correr, andar, praticar yoga, tudo mais que eu faço, dentro da minha perfeição. Todos nós temos esse mais e esse menos dentro da cabeça. Mas no mundo espiritual não existe mais ou menos. No mundo espiritual há apenas a unidade. Eu te convido a refletir sobre isso. Muitas vezes na minha vida, eu também tive essas dúvidas de mais e menos. Mas quando a gente para tudo, se coloca no ponto de vista do observador e diz para si mesmo, estas verdades mais fortes, como Tudo está em sua divina ordem. Eu sou grato por tudo isso que eu tenho. As outras verdades da mente vão ficando cada vez mais fracas. Você já é suficiente em muitas coisas. Na verdade, você já é suficiente em tudo. Ninguém ganha mais ou menos do que aquilo que necessita. Não existe nada que aconteça contra você. Absolutamente tudo acontece por você. Incluindo tudo aquilo que você já é. E se você está curtindo essa conversa, está gostando do nosso canal, curta o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Eu vou estar com você todas as quartas, às 10 horas. E você vai ser notificado antes para não se esquecer. Pode deixar aqui seus comentários, perguntas, assuntos que você gostaria que fossem abordados. Porque eu quero ser a sua Spirit Coach. Coach. A sua Coach espiritual. Para que a consciência da humanidade se torne cada vez mais em unidade com a consciência divina. Obrigada.